Um capítulo marcante na relação entre Estado e Igreja foi o período da Reforma Protestante. Confira aqui as mudanças na sociedade por causa desse fato. Durante o período da Idade Média, a Igreja Católica de Roma tinha muitas propriedades. E isso significava poder nesse período. Além disso, os próprios reis enxergavam no Papa uma autoridade não só religiosa, mas também política. Paralelo a isso, as interpretações da Bíblia tinham grande poder de controle social nessas regiões. No entanto, no século XVI, a Europa passava por diversas transformações sociais, políticas, culturais e econômicas. A cultura renascentista trazia a ideia do homem no centro das coisas em uma forma de quebrar a grande influência religiosa. Era um momento de muitos questionamentos à Igreja Católica, com muitas críticas a abuso de poder, acúmulos de terras, corrupção e outros desvios. Uma das figuras mais importantes destes questionamentos, e que seria conhecido por liderar esse movimento reformista em 1917, foi Martim Lutero. Ele era um monge agostiniano e professor de teologia, porém ele não concordava com algumas práticas realizadas pela Igreja na época. O principal questionamento era sobre a venda de indulgências, no qual as pessoas ofertavam dinheiro em troca do perdão dos pecados. Sim, as igrejas protestantes surgiram condenando o fato de se vender o perdão, vender o paraíso em troca de dinheiro. Além do perdão, também eram comercializados cargos eclesiásticos e relíquias sagradas, conhecidas como simonia. No entanto, vale ressaltar que o movimento iniciado por Lutero não tinha como objetivo uma separação da Igreja, e sim uma reforma realmente. Acontece que isso ocorreu em um período em que os interesses políticos de cada reino ganhavam maior complexidade. Era o processo de formação dos Estados nacionais e de centralização do poder. Com isso, em muitos casos, os interesses dos reis já não se encaixavam com os do Papa. Por conta disso, muitos nobres apoiaram a reforma de Lutero como forma de enfraquecer a Igreja e, desta forma, passarem a ter maior autonomia. Um capítulo importante para esse processo foi a elaboração das 95 teses. Foi uma carta feita por Lutero e enviado em 31 de outubro de 1517 para Alberto de Mendes, arcebispo de Mendes. A carta teria sido exposta também na Igreja de Castelo de Windeberg, mas faltam evidências que confirmam isso. O fato é que, com o apoio da imprensa, as 95 teses ganharam repercussão. A reforma, então, gerou diversos levantes na Europa, causando guerras, perseguições e, também, a saída de muitos fiéis da Igreja Católica. Com a Reforma Protestante, três doutrinas da Igreja ganharam destaque. As igrejas luteranas, que seguiam o pensamento de Lutero. As igrejas calvinistas, inspiradas no reformista francês João Calvino. E a Igreja Anglicana, que nasceu de uma disputa política entre o rei Henrique VIII da Inglaterra e o papa Clemente VII. O marco da Reforma foi, também, o fato de Lutero ter traduzido a Bíblia do latim para o alemão em 1521. Antes disso, o livro não era disponível apenas em latim, dificultando a leitura da população. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.